Meu nome é Maria Teresa Taverna, eu tenho 72 anos, sou casada, tenho uma filha, moro aqui em Taubaté, estado de São Paulo, eu sou psicóloga. Eu, no fim de 2020, por acaso, que eu fui diagnosticada com câncer de ovário, grau 4, já estava muito sério e quando eu fiz a ressonância magnética e levei lá para o oncologista, ele me deu um susto tremendo, porque eu perguntei para ele como é que ia ser meu tratamento. Aí ele me disse assim, não sei se você vai ter tratamento. E foi um desespero, né, porque de repente já era também um diagnóstico que ninguém quer receber, né, difícil de digerir, ainda mais quando um oncologista te fala esse tipo de coisa, né. Aí eu entrei também, fiquei meia catatônica, não sabia o que falar, aí eu procurei um outro oncologista, ele foi um pouco mais brando, esse segundo, mas também disse que o caso era seríssimo, que eu tinha que correr para fazer uma cirurgia. Bom, aí eu fiz a cirurgia, né, lá pelo dia 15 de novembro eu fiz essa cirurgia. Aí eu fui para, depois de um mês eu comecei a quimioterapia, né, comecei a série de seis quimioterapias. Então, comecei em dezembro de 2020. Bom, a minha família estava toda me dando o maior apoio, mas eu me sentia, Pathy, muito triste, muito... Não sabia o que ia acontecer comigo. Então, eu comecei a entrar na internet, eu comecei a assistir umas lives tuas no YouTube. E eu falei, nossa, mas essa moça lida com esse diagnóstico de uma maneira tão tranquila, né, e ela é tão amorosa, tão simpática, e também mostra, tem muito conhecimento, né. E eu vi um telefone, vi um telefone. Aí eu falei assim, isso era dia 24 de dezembro. Aí eu falei, eu vou ligar para a Patrícia. Mas eu mesma falei comigo mesma, imagina, você é uma imbecil, você acha que ela vai te atender, ainda mais dia 24 de dezembro, né. Aí não é que você me atendeu, Patrícia. Nossa, que maravilha. Aí nós conversamos, eu desabafei um monte de coisas para você, você me ouviu. Nossa, foi um presente de Natal. E aí eu falei que eu queria participar dos teus grupos. Eu entrei no Grupo 9. Nossa, foi maravilhoso, porque aí entrei no teu programa, Câncer com Leveza, onde você trabalha magistralmente alguns pilares. E esses pilares foram muito bons para mim. Na verdade, você trabalha muito o autocuidado, mas você trabalha um autocuidado mais profundo, né. Que envolve a questão da alimentação, o tratar o corpo bem, a questão da hidratação, a questão também emocional. Porque cada uma de nós tem uma história, né. E, na verdade, conforme a gente vai passando pelos módulos que você vai trabalhando, né, no programa Câncer com Leveza, a gente vai se identificando muito. E a gente vai trabalhando questões. Olha que eu sou psicóloga, e eu já fiz muitas terapias, né, até para exercer minha profissão tive que fazer. Mas eu me senti muito acolhida, muito respaldada no grupo. Por quê? Você também é uma paciente oncológica, e você tem um conhecimento incrível, você traz profissionais de várias áreas, e que trabalham as questões que acometem a gente, né, depois de um diagnóstico desse tipo. Então, na verdade, eu falei, é aqui mesmo que eu deveria de estar. E eu ansiava o dia que a gente ia se reunir, porque a gente podia colocar as nossas angústias, os nossos medos, trabalhar tudo isso. Então, hoje eu consigo meditar, e isso é muito bom. Eu adquiri, eu vi todos os seus cadernos de alimentação, né, e você começa a mudar a sua alimentação. Começa a ter um cuidado maior com o que você come. A questão da hidratação, também importantíssimo, né. Na verdade, a gente vive num cotidiano onde você tem vários papéis, né. Você é mãe, filha, esposa, profissional, e você vai e vai, o teu cotidiano, o teu dia a dia é uma loucura. E aí você para para pensar, né, o que você muda seus valores em relação a isso, sabe. É uma transformação muito grande. E eu acho que o programa te leva a isso. Então, sempre que, sempre paira alguma coisa na cabeça da gente, afinal de contas, somos humanas, né. Mas eu lembro disso, aceita a tua vida do jeito que ela é. A partir disso, aceitando, a gente vai procurar soluções. Mas se você não aceita, você fica batendo naquela tecla e não procura soluções, né. Tereza, você consegue imaginar como estaria a sua vida hoje? Ou como você teria passado pelo tratamento se você não tivesse entrado no programa? Muito difícil, apesar de que eu tenho uma família que me apoia. Mas a gente também tem que levar para a família alguma coisa boa, dar um retorno, porque senão você deixa a tua família também doente. E você pode falar que você conseguiu superar o diagnóstico com mais leveza? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, consegui. Consegui. Graças ao programa. Graças a você. Graças ao grupo, né. Para mim, foi muito bom ter participado do programa Câncer com Leveza. Sem dúvida nenhuma. Assim, eu só tenho que te agradecer muito a tudo isso, né. Porque, para mim, foi muito fundamental. Mudou muito a minha vida.